Ai, negão, bruto a me dá, rapaz, dói! Negão bruto, mas fala negão bruto, lá! Negão bruto! Negão cavalo! Negão! Eu! Tive uma estratégia! 24 horas pra ver quem ganha mais dinheiro, o branquelo ou o negão? A minha estratégia é muito simples, eu vou fazer e eu vou ganhar muito mais dinheiro que você, quer ver? Eu quero ver! Bora lá! Rapaz, vocês vão ver como é que ganha... Ei! Tem como fazer uma massagem em você? Massagem? É, mas é porque eu tô querendo trabalhar 24 horas hoje, entendeu? Aí, é baratinho, sai dois reais Vai lá pra poder... É porque eu tenho que ganhar por negão! Não, mas é ligeiro, meu irmão, é muito boa, ó! Dois reais, entendeu? Dois reais, senão... Como é que eu vou contar na coisa? Eu tenho dois reais! Ai, obrigado! Eu já estou ganhando! Vai a massagem? Eu já estou ganhando! Oxe, branquelo! Tu quer ganhar mais dinheiro do que eu? Fazendo massagem? Tá ficando maluco, é? Vem aqui, vem aqui pra mostrar como é que vai ganhar dinheiro! Então eu vou fazer uma melhor que é essa! Que é essa, rapaz? Massagem? Bora, bora, bora! Tranquelo, é agora que eu vou ensinar você a ganhar muito dinheiro! Mas você vai ganhar mais do que eu fazer uma massagem! Olha só, é só isso aqui, ó! Como é o nome disso aqui? Aparelho telefônico em dois mil e vinte e nove! Mas é o Gabi que tu vai jogar? Gabi mesmo! Como é que você sabia já? Ganhei muito mais dinheiro que a massagem! Trinta vezes mais! E por que que eu não pensei nisso, véi? Vamos! Tranquelo, vamos entrar agora no Gabi! Negão! Legal! Eu só digo que você vai ganhar mais dinheiro que antes você fizer quinhentos reais! Duzentos e cinquenta reais no crash e duzentos e cinquenta no doble! Doble! Já que você fez isso, eu quero que você ganhe cinquenta reais no crash e cinquenta reais no doble! Eu não vou conseguir! Já depositei meu dinheiro aqui, ó! Vamos jogar primeiro no crash! Vai! Vamos entrar! Olha, o aviãozinho foguetinho já começou a roubar! Vou botar agora duzentos aqui! Eu só osava! Vou começar logo com duzentos! Duzentos, Negão! Apostei, ó! Aí funciona o seguinte, rapaziada! Vocês vão apostar os duzentos reais aqui onde é que eu botei, ó! E vou esperar o foguetinho subir! Aí vocês estão vendo aqui um ponto dez, doze, treze! Aí vocês podem parar na hora que vocês quiserem, ó! Vou deixar até um ponto cinquenta, ó! Tirei! Já ganhei trzentos e dois reais! Ah é, Negão! Isso é uma derrota para mim! Eu estou perdendo! O branquete poderia até ganhar mais! Foi até o três, ó! Foi! E agora você quer que eu bote quanto? Duzentos! Será, rapaz? Que vai bater a meta! Ó! Foguetinho em ação! Botou mais duzentos, foi? Subiu, 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 subiu! Ganhei setenta conto em cima, ó! Eu gostei! Gostou? É melhor do que fazer massagem! É ligeiro! É rápido! Figa aí! Rapaz, a meta é quinhentos! Já está perto de fazer quinhentos! Vamos pro doble agora? Vamos pro doble agora? Vamos pro doble! Eita, Negão fica nervoso! Agora é o doble! Tem que fazer muito mais dinheiro que eu fazendo massagem só jogando esse jogo! Muito bom, rapaz! Temos doble! Agora é o doble! Aí vocês vão botar aqui o valor que vocês querem, ó! Eu vou botar... Vou botar trinta no vermelho! Trinta no vermelho, né? Botei trinta no vermelho! Acho que vai dar vermelho! Tem que dar vermelho, Negão! Tu acha que dá o que? Vermelho ou preto? Vermelho! Deu preto naquela! Não, mas ainda bem que não apostou pouco, né? Agora só por causa disso aí eu vou botar trezentos! Ah, Negão! Isso é demais, rapaz! Sem no preto então, né? Sem no preto! Não, no vermelho de novo! Não tem como agora eu não afogo! Já foi, né? Ganhei, Branca! E aí? Foi bom e ruim, Alberto Neto! É! Foi bom porque eu ganhei o dinheiro e foi porque eu vou ter que fazer muita massagem! Ganhamos quanto? Ganhamos cem! É o dobro! Aqui, gente! Vocês vão jogar cem reais e ganham o dobro! E se você se ganhar... Se você jogar cem no laranja, você ganha quatorze vezes mais do que você apostou! Vamos tentar o laranja! Aí não deu! Porque já jogou! Ah, já jogou! Você jogou no qual? Nenhum! Porque você não deixou jogar? Ah, perdemos a aposta! E deu vermelho! Eu tô amando esse jogo! É melhor que fazer massagem, rapaz! Pega aí! No vermelho ou preto? Pega aí! No laranja? Bota cem no laranja! Cem no laranja? Cem no laranja! Rapaz, Branca! Eu acho que é demais! Eu tô azedo, rapaz! É porque eu tô amando esse jogo! É muito fácil! É muito fácil fazer as coisas! Só não ganha quem não quer! É muito fácil! Quer ver no laranjinha? Aí é mil e quatrocentos! Não foi não, Branca! Eu disse a você! Eu sou especialista! Aí não perdeu quanto? Cem reais! Só perdemos cem! Vamos bater duzentos no vermelho agora! Eu queria ganhar um no laranja! Será que nós iríamos conseguir uma vez ganhar no laranja? Rapaz, esse é um dinheiro bom! Gostou quanto no vermelho? Vou ter duzentos reais no vermelho agora! Duzentos no vermelho! Vamos ver se vai agora! Nossa meta é fazer quinhentos no dobro! Quinhentos! Vamos fazer agora! Meta da batida! Vermelho! Eu disse o que, Branca! Doeu esse anel velho! Ganhamos quanto? Quatrocentos reais! Já estamos perto da meta dos quinhentos no dobro! Vamos jogar de novo no vermelho! Vamos! De novo no vermelho! Se nós ganhar, bateu a meta! Massagem! E é isso! E pizza em hambúrguer! Que eu estou morrendo de fome! É! Vamos comer! Ó! Não tem segredo! Só fiquei quinze minutinhos aqui ó! Puxa! Aí ó! Nós conversamos com dois mil e quatrocentos! Dois mil na conta, não foi negão? Já estamos com quatro mil e cem! Quatro mil e cem! Quatro mil e cem! É isso negão! Gostou pra quê? Eu amei esse jogo! Rapaz! Se crachar aqui, o dobro são os melhores, não são? Crash e o dobro são os melhores! Eu estou amando demais agora! Eu não tinha conhecimento sobre um... Tamanha perplexidade de igual! Só tem um dia que eu conheci esse jogo, eu tenho dinheiro que eu já ganhei! Não é bom, Branca? Nós estamos com dois mil e estamos com quatro mil! Tem gols melhor? Ah! Ah não! Vou ter que fazer uma massagem agora negão! Vem agora! Faça uma boa agora! Ah negão! Mas o que? Aquela galera é muito melhor que o meu! Assim que você faz outra coisa! Não quero um jogo muito bom! Mas a gente ganhou muito dinheiro já! É mas aí você ganhou! Porque o jogo é muito bom e dá muito dinheiro! Agora para me relaxar eu quero massagens! Vai negão! Vem lá! Mas como é? Tem que subir em cima de você? Não é em cima não! Mas é para a massagem de mim na boa rapaz! Quais mãos! Quais mãos! Só com as mãos? É! Ah pois tá bom! Então vamos fazer assim! Não negão! Tem que ser atrás! Vai negão! Não vai negão! Não vai negão! Não vai negão! Calma! Aqui do meio então! Existe um ponto específico que quando vai ela dá uma falada tão gostosa menina! Eu tenho uma massagem bruta viu! Bruta! Vai lá então! Vai vai! Eu subi em cima! Deixa eu subir! Não! É com o pé! Vai estar nas costas! Ele tá disputando comigo! Mas é bom rapaz! Você subiu em cima de mim então? Não negão! Mas você é muito forte na minha costas! Sem dúvidas! Eu tenho estorporose nas costas! Não é molequeiro! Essa massagem tá muito mais madura! Deite! Que eu vou fazer a massagem valendo muito! Aí! Oxi! Bruta! Peguei nas minhas partes! Não negão! Mas só... Pera! Nas minhas partes! Massagem só nas costas! Agora na frente agora nos peitos! Pra poder fazer os seis turnos bem bons! Eu gosto! Tá bom molequeiro! Só pra arrematar de fora! Bora voltar a ganhar dinheiro! Fala! Então é isso ai gente! Eu gostei do jogo! Você gostou do jogo! Meu jogo! Meu jogo! Meu jogo! Todo mundo gosta! Porque a gente começou com pouco e ganhou bem mais jogado! Imagina ai! E você se diverte muito! Pra caramba mesmo! Viu gente! E ao vincular seu telefone na plataforma você já ganha cinco reais! E outra! Pra ativar seu saque é necessário uma recarga de vinte reais! Apenas vinte reais! E o mínimo de saque é cem reais! E gente! Os usuários também ganham bons! E vocês vão fazer check-in diário no aplicativo! Então é isso ai galera! Foi mais um videozão ai no canal de games! Estamos juntos! Deixa o like! Canal principal ai! Canal principal ai! Então é isso ai galera! Então é isso ai gente! Não se esquecem! Pelo amor de Deus! Que eu já falei várias vezes! Se inscreve no canal de games! Porque vai sair um video lá! Nós jogando um video de que? Isso não é bebê! Terror! Oh! Já saiu né! Depende da hora que sair esse video né! Não era pra falar do nome do jogo não! Era não! Que jogo de terror! Três horas da manhã! A procura do negão! A lenda! A lenda do negão! Então bora ganhar muito dinheiro! Vocês vão lá no jogo! Quero ver vocês tudo faturando viu! Justamente não esquece de se inscrever nesse canal aqui também! Deixar o like! Comentar muito! Muito né negão! Se não comentar muito não vai virar negão! Muito e outro! Não esquece de seguir aqui nosso instagram! Que é nosso editor bonito, maravilhoso, gostoso! Vai botar aqui nossa arroba né! E é isso! Beijos! Beijo do negão em branca! Tchau! 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 Obrigado.